Simbora DJ E ela veio quente, hoje tô fervendo Ela veio quente, hoje tô fervendo Quer desafiar, não vai aguentar Fechou pra brigadeira, agora você tem que rebolar E que Elipa é um baile de favela E Marconi é um baile de favela E São Rafael é baile de favela Os menor que é preparada pra mais a nova pedela E Risa Maria é um baile de favela Invasão é um baile de favela E as casinha é baile de favela Os menor que é preparada é pra beijar na boca dela Vem comigo ver E esse é sucesso DJ Estourado é Que Elipa é um baile de favela A Baileão é baile de favela E na rua é sete, baile de favela Os menor que é preparada é pra beijar na boca dela Ela veio quente, hoje tô fervendo Ela veio quente, hoje tô fervendo Quer desafiar, não vai aguentar Fechou pra brigadeira, agora você tem que rebolar Que Elipa é baile de favela E Marconi é baile de favela E São Rafael é baile de favela E os menor que é preparada é pra beijar na boca dela E São Rafael é baile de favela E Invasão é baile de favela E as casinha é baile de favela E os menor que é preparada é pra beijar na boca dela E esse é o balanço e o alentino da Bahia E esse é o balanço e o alentino da Bahia Simbora com a Bregadeira, vem Brigadeira, da Bahia Aqui o chicote estrala na alva Vários homens bomba 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 aqui Vários homens bomba bomba lomba bomba, lomba lomba lá Vários homens bomba 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 aqui Vários homens bomba bomba lomba lomba lá E os menu tão tipo bomba e as mina bumbum Vai taca, 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 taca Hoje eu to pesadão carregando vários pente É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente Os manu to tipo o bumbum e as mina com o buganata Vai taca, 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 taca 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 Simbora DJ, só pra bregarreira Esse é DJ Anderson, hein? Misturado, haha Vários homens bomba, 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 bomba Aqui vários homens bomba, 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 bomba Lá vários homens bomba, 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 bomba Aqui vários homens bomba, 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 bomba Lá os manu to tipo o bumbum e as mina com o buganata Vai taca, 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 taca Carregando vários pentes Tudo que eu sempre quis pra mim Ficar contente Os mano tão tipo bombe As mina como ganada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Esse som é uma homenagem ao pessoal que curte Tribo da periferia e engria hip hop Segura comigo vem, estrada este corte DJ Desde o sono outra vez E hoje os carapeta vai tomar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka Eu sou mais um maloteiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não venço mais de nada Só quero ver que a vida é única É única É o meu desfrazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro E solta o cisco dele e vem Que eu já vim pra espagaçar nessa porra E nós tá solta o cisco dele e deixa o sol bater Até a polícia chegar Se pedir pra baixar nós vai pra outro lugar Hoje quero ver os carapeta queimar Os carapeta queimar Mais uma vez o sol nasceu E a noite virou dia E eu vou desprazer a rua Sua ousadia Liga pra nada não Que tá bom, tá com som E quem não tá bebendo Bota fogo muito bom Quantas vezes vi a cara de quem desacreditou Só foi motivação Hoje sei que o som virou Quem diria logo nós de Rueira Red Vulcano Cheiro de prosperidade andando de nave doando Vem comigo Isso é verdadeira Tá valendo, ouvia Vem ostentar com a gente, vem Olha, tem vida mais barata Mas não presta não Fala Desde eu sono outra vez E hoje os cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única É o meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro E solta esses cabelos Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra E nós tá solteiro E deixa o som bater, neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje quero ver os cara preta queimar Buscar a preta queimar Mas uma vez o sol nasceu E a noite virou dia E o meu desprazer A rua é sua ousadia Liga pra nada não Que tá bom, tá com som E quem não tá bebendo Bota fogo muito bom Quantas vezes vi a cara De quem desacreditou Só foi motivação Hoje o circo e o som virou Quem diria logo Nós de Rueira Red Vulcano Cheiro de prosperidade Andando de nove do ano Segura aqui a madeira Isso é Brigadeira da Bahia Novinha Segura vai Esse é DJ o Anderson As novinha de hoje em dia Não aguenta ver paredão Bota o bumbum no chão Quico, bumbum no chão Desce, bumbum no chão Bota o bumbum no chão Quico, bumbum no chão Desce, bumbum no chão Bota, bumbum no chão Segura vai As novinha de hoje em dia Não aguenta ver paredão Bota o bumbum no chão Quico, bumbum no chão Desce, bumbum no chão Bota o bumbum no chão Quico, bumbum no chão Desce, bumbum no chão Bota o bumbum no chão Segura vai No encontro de paredão No encontro de paredão Só toca a bregadeira Respeita meu sonzão Sai daqui com essa ponteira Com a bregadeira Ninguém fica parado Vai vazando Zé Mané Que meu grave é pesado Segura o batido As novinhas vão fazer comigo A coreografia Segura, segura a batida Ele vem se jogando Com a bregadeira da Bahia Segura DJ Solta e rola As novinhas de hoje em dia Não aguenta ver paredão Bota o bumbum no chão Quico, bumbum no chão Desce, bumbum no chão Bota o bumbum no chão Quico, bumbum no chão Desce, bumbum no chão Bota o bumbum no chão Segura vai As novinhas de hoje em dia Não aguenta ver paredão Bota o bumbum no chão Quico, bumbum no chão Desce, bumbum no chão Bota o bumbum no chão Quico, bumbum no chão Desce, bumbum no chão Bota o bumbum no chão Segura vai As novinhas de hoje em dia Não aguenta ver paredão Bota o bumbum no chão Segura, segura que é madeira na uninha Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Chocou nossa história no poço sem fundo E destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada E só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada E só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Aprender que amor não é brincadeira Vai DJ Solta a brincadeira do momento Vem O melhor que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo E destruir os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada E só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada E só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada E só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor Não é brincadeira Vai DJ E solta a brincadeira Do momento ré Simbora comigo vai Simbora comigo vai Especialmente pra Especialmente pras novinhas Que tão com o copo na mão Olha que chão 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 Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Isso é brincadeira da Bahia, novinha Vem comigo, vem Assim vai curiwai Vai Gassão tá liberada, deixa as meninas dançar O que elas quiserem é só pedir que eu vou tocar Então levante as mãos, afastem-se as mesas Atenção mulherada, já podem ficar bebada Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Segura véi, solta a brigadeira do momento meu DJ Segura, segura na partida e vem Eu vou convocar as novinhas bem assim Se joga, se joga É pra fazer um movimento e sentar devagarinho Comigo vem É tu sem volver que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o gravido, o pandeiro, o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Segura DJ, solta a brigadeira do momento Fregadeira, trabalha aqui, um chicote, estrala novinha Vem, 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 tá? As novinhas vem assim É pra fazer um movimento e sentar devagarinho É doce, vou ver, que o clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o gravinho, o bandeiro tava aqui Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do joelho E essa aqui vai estourar minha brigadeira pra você É mais uma novidade e as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se liga, preste atenção Quero ver Geraldo vale dançando esse reflete Remexe, remexe e agora desce Remexe, remexe e agora desce Segura bem Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, escorrega e vai passando nela Escorrega, escorrega, escorrega e vai passando nela Remexe, remexe e agora desce Remexe, remexe e agora desce Segura comigo Remexe, remexe e agora desce Remexe, remexe e agora desce Simbora meu DJ Solta a brigadeira do momento E essa aqui vai estourar minha brigadeira pra você É mais uma novidade É mais uma novidade e as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se liga, preste atenção Quero ver Geraldo vale dançando esse reflete Remexe, remexe e agora desce Remexe, remexe e agora desce Segura bem Que pegada é essa Que pegada é essa Que pegada é essa E pega o sabonete e vai passando nela Que pegada é essa Que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, escorrega E vai passando nela Escorrega, escorrega, escorrega Escorrega e vai passando nela Remexe, remexe e agora desce Mexe, remexe e agora desce Segura comigo, vem Mexe, remexe e agora desce Mexe, remexe e agora desce Segura meu DJ Eu não esqueci, eu não esqueci Eu não esqueci O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar Se foi como folha ao vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, as boas se enxergam ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só cansei de dar amor e você me dá cheiro Dói e leva cheiro De tanto me pedir pra eu deixar de apelar, criei vergonha na cara, resolvi mudar Segui teus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando o seu gelo com o whisky Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando vai a prato Eu tô tomando o seu gelo com o whisky Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando vai a prato Eu tô tomando o seu gelo com o whisky Red Bull Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só cansei de dar amor e você me dá cheiro Dói e leva gelo De tanto me pedir pra eu deixar de apelar, criei vergonha na cara, resolvi mudar Segui teus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando o seu gelo com o whisky Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando vai a prato Eu tô tomando o seu gelo com o whisky Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando vai a prato Eu tô tomando o seu gelo com o whisky Red Bull Vem comigo, vem! 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 Ó Vem! Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dor, que ainda estava comigo Que eu sempre fui o cara chato, que ninguém sabe como estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dor, que ainda estava comigo Que eu sempre fui o cara chato, que ninguém sabe como estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta Que a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta E pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta É só 0, 1 é lá de casa, 0, 2 é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Eu sou raparigueiro, eu fico com as duas Vai, 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 vai do movimento Vai, vai, vai assim, vai, vai Amigo, vou ser sincero, na moral, escute aí Vida de raparigueiro, é sempre assim É 24 horas com a mão no coração Comendo que a outra arrume confusão E se ela vier, eu tô lascado A minha mulher é, vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu vou tá lascado, vou ter que pagar Pensou tá 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Sou raparigueiro, eu fico com as duas Se joga, se joga, se joga no movimento Amigo, vou ser sincero, na moral, escute aí, vida de raparigueiro É sempre assim, é 24 horas com a mão no coração Tô medo que a outra arrume confusão E se ela vier, eu tô lascado A minha mulher é pra quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu vou tá lascado, vou ter que pagar a pessoa A zero, um é lá de casa, zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro e eu pico com as duas A zero, um é lá de casa, zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro e eu pico com as duas A zero, um é lá de casa, zero, dois é lá da rua Sou raparigueiro e eu pico com as duas Ela mexe com a bunda ao som de solinho Ela mexe com a bunda ao som de solinho Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, assim como vai Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento A brigadeira tá lançando o toquinho que é sensação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som de solinho Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Simbora DJ, haha, é assim que é bom, hein? Simbora comigo, vem Isso é brincadeira, tá parinha, novinha Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento A brincadeira tá lançando o toquinho que é sensação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda, o som do sol Ela mexe com a bunda, o som do sol Ela mexe com a bunda, o som do sol Ela mexe com a bunda, o som do sol Se embora comigo, vem Mexe, 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 mexe Cibara, cibara, cibara comigo, né? Puxa a brigadeira, meu DJ Isso é brigadeira da Bahia, novia E vem comigo, vem Puxa no baile, que ela dançou E como sempre, todo mundo olhou Puxa no baile, o que aconteceu? Ela parou e me chamou, me chamou, me chamou eu Novinha ou novinha Sou tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com batom Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Bota as mãozinhas no chão e começa a mexer Novinha, novinha, isso é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o bagunho Bregadeira da Bahia, aqui o chicote estrala novinha Olha no baile, que ela dançou, e como sempre todo mundo olhou Olha no baile, que aconteceu, ela parou, me chamou, me chamou, me chamou eu Novinha, oh novinha, isso é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o bagunho Dá uma lapada no chão A brincadeira mandou e é pra tu obedecer Bota as mãozinhas no chão e começa a mexer A brincadeira mandou e é pra tu obedecer Bota as mãozinhas no chão e começa a mexer Novinha, oh novinha, isso é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o bagunho Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o bagunho